Música 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 Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje o vídeo que vos trago não é propriamente o vídeo mais agradável do mundo Mas é um vídeo que eu tinha que fazer Principalmente porque é algo que me está a marcar bastante Não só a mim como a toda a população daqui do Distrito de Leiria Como muitos de vocês sabem eu sou de Leiria E tenho recebido muitas mensagens vossas a perguntarem-me se está tudo bem comigo, com a minha família Também é um vídeo de uma maneira a alertar toda a gente que me segue que está tudo bem A cidade propriamente dita de Leiria está bastante longe do incêndio O incêndio é no Distrito de Leiria mas não tem nada a ver com a própria cidade de Leiria Muita gente está a confundir isso, a pôr aí no Youtube muitos vídeos a dizer ajuda em Leiria Manos, Pedrógão Grande fica a cerca de 70 km de Leiria da cidade Por isso não vamos confundir as coisas, é muito grave o que está a acontecer Mas não tem nada a ver mesmo com a cidade Nós estamos perante um dos mais mortíferos incêndios de sempre em Portugal Vocês têm visto de certeza nas notícias tem sido mesmo bastante doloroso assistir a tudo o que tem passado Nos noticiários, em todos os canais Eu posso-vos dizer que apesar de estar a 70 km de Pedrógão Grande Aqui em Leiria já há cinzas no ar Ainda ontem, já perto da noite, já estava o sol a pôr-se Eu saí de casa e tinha o carro completamente repleto de cinzas E eu até partilhei essa foto no meu Instagram Que muitos de vocês com certeza viram É incrível como é que 70 km de distância e há cinzas no ar Por isso imaginem as fagulhas que podem atingir outras localidades à volta Que ainda podem alastrar os incêndios para algo muito pior do que já está atualmente Apesar que atualmente já é uma coisa mesmo por demais O incêndio já atingiu tanto Pedrógão Grande como Castanheira de Pera Figueiredo dos Vinhos Eu sei que já estava a alastrar para outros locais Na zona do Rio Zezer também já estava complicado E vocês não devem ter bem noção Mas eu até agora passei aqui a mão na testa Porque está um calor mesmo descomunal Nesta zona A zona toda de Leiria, do distrito, está mesmo por demais Mas pronto, vamos então ao que interessa para este vídeo Que é a Rita Miquinhas A youtuber Rita Miquinhas vai fazer uma live stream De solidária Na próxima quinta-feira 22 de junho A partir das 10 da manhã E ela, o que é que vai consistir esta live stream? Ela simplesmente vai fazer uma live stream E todas as doações dadas nessa live stream Ela depois vai juntá-las todas E vai entregar na conta solidária Da Caixa Geral de Depósitos Eu também vou deixar aí na descrição As contas Para onde vocês, se vocês quiserem contribuir Já diretamente podem o fazer Com toda a ajuda é bem-vinda Se quiserem também deslocar-se Ao Cortel Bombeiros da vossa localidade Ou até mesmo à Junta de Freguesia Podem o fazer com alimentos Com águas Que é o essencial Acho que é o principal Acho que neste momento é mesmo águas Porque as pessoas acabam por desidratar Com o calor e com o fumo todo Acaba por ser ainda mais necessário Água do que propriamente os alimentos Mas tudo é bem-vindo Por isso é só dirigirem-se Ao Cortel Bombeiros da vossa localidade Ou à Junta de Freguesia E podem entregar Que eles farão chegar esses alimentos Aos bombeiros que o precisam Temos também uma linha solidária Que é uma linha que a SIC criou Que tem o número 760-100-100 Essa linha tem um custo de 60 cêntimos mais IVA Aquelas linhas de valor acrescentado Mas 50 cêntimos Desses 60 cêntimos mais IVA Vão ser doados para a própria linha Da Caixa Geral de Depósitos A linha solidária Aliás a conta solidária Por isso não custa nada Se vocês não se puderem deslocar Para contribuir Peguem no telemóvel Só têm que carregar em 9 números Deixam tocar Basta tocar uma vez Que os 50 cêntimos Que vocês vão doar Vai contribuir bastante Para ajudar Estas populações Que estão Numa dor Que eu acho que é inimaginável Acho que só mesmo passando por isso E Deus queira que Nenhum de nós que estamos a ver isto Que passe por isso Porque de certeza absoluta Que é Que é mesmo É mesmo muito complicado Muito complicado mesmo Pessoal Eu acho que não tenho muito mais a dizer Apenas quinta-feira Para relembrar que A Rita Miquinhas Ela não pediu nada para fazer isto Ela não faz ideia que eu estou a fazer isto Mas eu acho que Acho que devo Que devo fazer isto E que se vocês puderem Vão lá à live Passam um bom bocado Ela vai estar a jogar vários jogos Passam um bom bocado lá na live E se puderem contribuam Ela vai deixar lá os links também Para vocês poderem doar Por isso Pá Acho que Acho que toda a ajuda Toda a ajuda Mais uma vez Toda a ajuda é bem-vinda E acabam por Passar também um bom bocado E ajudar quem precisa Eu vou deixar também aí na tela Uma hashtag Para vocês colocarem aí nos comentários Se viram o vídeo até aqui Metam aí Hashtag Juntos por Pedrogão Grande Essa hashtag tem sido usada Por vários youtubers E até mesmo na comunicação social Por isso Vamos fazer com que Este vídeo também chegue a muita gente Para muito mais pessoas Poderem aí então Contribuir Ou então mesmo Na quinta-feira À live da Rita Eu vou tentar lá estar Quinta-feira eu estou a trabalhar Mas Eu vou tentar passar lá Por volta da Quando for lanchar Ou assim Em meio do trabalho Vou tentar dar lá um salto Para poder Nem que seja Marcar a minha presença Porque eu vou contribuir Vou comprar Vou comprar águas Muitas águas E vou aqui ao Quartel de Liria E vou entregar Que acho que é Acho que é O mínimo que eu posso fazer Que acho que isso é Eles precisam da ajuda É no imediato E isso é É mesmo É mesmo O essencial Porque pronto Hoje eles Amanhã nós É isso Bah pessoal Daqui foi o Raiz Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos Partilhem mesmo A sério pessoal Partilhem Para podermos Podermos ajudar Mesmo Quem precisa Ok Até ao próximo vídeo Over And out Tchau